A polícia civil prendeu em uma residência Ô Maria, prepara essa matéria aí da operadora aí, por favor A polícia civil prendeu em uma residência na Vila Jerusalém Jefferson Felipe suspeita de praticar vários assaltos na zona sul de Teresina Na operação O departamento de capturas também prendeu outros Dois criminosos Palminas, que diz que o rapaz do meio ali parece com o Peba Parece não Bota ele de novo Ah é com o Pompom Esse aí é Ah, porque tu disse que era com o Peba Lá fora tu disse que era com o Pompom O Tony Black diz que esse rapaz do meio parece o Pompom Rapaz, ele tá usando Blue Shark Rapaz, tu já notou que esse pessoal agora tudo é Blue Shark Blue Shark, né? Até o bandido Todo mundo tá usando Blue Shark A loja que mais tá vendendo camisa hoje no Piauí chama-se Blue Shark Por conta do Beto Rego usar aqui na televisão O Tony Black tá usando também Mas é isso mesmo rapaz Todo mundo quer aparecer bonito na fita, né? Até os bandidos, ó É muita onda, né? Ah, rapaz O cara desse, acho que ele deve ter uma vida, né? Parece o cara aí, ó Os caras tudo novo, né? Tem dinheiro, arma Moto E é? Aí, ó Tá vendo? O local funcionava como ponte de venda de drogas Quer dizer, eles fazem a ponte Tem um cara que vem Olha, ó Olha o tanto de droga que foi encontrado Tem arma Balança de precisão Dinheiro trocado Que caracteriza um fato bem característico do tráfico de drogas Que é o dinheiro trocado E munição, né? Bala, papai Bala, papai A matéria é dele Tony Black não falha não Ele é o repórterzão Chibata policial O Papa Quentinha da televisão Antena 10 Ele mesmo Este homem, ele come incríveis Quatro quentinhas no meio-dia Vai olho de águia Vou a alto, pia e a mostra É a equipe da DICAP Ela é comandada por este delegado Delegado M E ali são os policiais Que fazem parte O Ribamar E ainda o chefe de investigação Amarildo Olha a arma aí do Amarildo Essa arma é uma arma poderosa Eles tiraram de circulação Três homens Que já estavam sendo monitorados Pela polícia E os três homens São esses aqui, olha só Eles foram presos Exatamente ali Na vila Jerusalém Que fica nas proximidades Aí do estádio Albertão São três homens E com eles, olha só Na mesa do delegado aí O que a polícia recuperou Aí nós temos armas Nós temos drogas Nós temos dinheiro Trocado aí Caracterizando exatamente A venda da droga E aí portanto Três prisões Importantíssimas A equipe do Decap Afim de prender a pessoa De Jeffers Que se encontra aqui Se deslocou A vila Nova Jerusalém E hoje pela manhã Logrou o êxito Em abordá-lo Em uma residência A residência Segundo informações É um ponto de droga É alugada Ninguém se sabe Para quem Efetivou esse contrato De aluguel Mas o resultado Da operação policial Está aqui Duas armas de fogo Apreendidas Balança Uma pequena Substância entorpecente Dinheiro Munição E aqui os invólucos Que são utilizados Para A comercialização Dos entorpecentes O Jefferson Pesa contra ele Um mandato de prisão Em aberto Por tráfico de drogas Associação criminosa E os outros dois indivíduos Estavam no local No momento da abordagem policial Tem balança de precisão Tem uma pistola Tem um revólver Tem um Olha inclusive um rádio aí Um rádio de comunicação Eles se comunicam aí Exatamente pelo rádio E o que me chamou atenção A embalagem aqui Da droga A embalagem realmente Muito bem feita Os homens Estão tarimbados Se põe não delegado Agora você vai ter que Lavar sua mão Porque essa droga Foi dispensada Num vaso sanitário E está cheio de urina Então lamentavelmente Você vai ter que Limpar sua mão Com certeza Eles dispensaram Essa droga Na hora do momento Da prisão Quer dizer nada Até parece com aquele Jogador do Flamengo Outro também aqui Jogador do Flamengo Os homens estão aqui Presos Também não quer falar? Tá bom Então tá aí Uma prisão Importantíssima Que se tornou em três homens Pela DICAP Comandada por este delegado É Mimaia O imperador Da polícia civil Do estado do Piavi Três prisões importantes DICAP Na lente E tô na tela da TV Antena Dez DICAP